Música Apita o árbitro, bola em jogo Vale vaga na semifinal do Campeonato Paulista 2017 Briguinho, passagem do Fagner lá pela direita Lá vem cruzamento na entrada da área Era pro Rodriguinho, olha só, vai pro Jô Defendeu o goleiro Chegou tirando o zagueiro, fica a bola com o Neneka O passe que você vai ver agora do Fagner pro meio Era pro Rodriguinho O zagueiro esticou a perna A bola se ofereceu pro Jô e o Neneka Aí o Jadson, boa enfiada de bola pro Rodriguinho Furou o goleiro, o goleiro, linda fita Gol aberto, defendeu o Neneka O que eu disse que era uma bela fita, na verdade ele errou Ele pegou mal na bola, a bola escapou Quando ele tentava tirar o goleiro da jogada Mas perdeu uma chance Essa é a marcação do Jô, traz pelo meio Olha o Francis Samuel passou aqui na direita O Francis Francis entrega de graça, perde a bola Guilherme Arana Vem aqui na esquerda pro Romero Romero tentando a enfiada de bola na grande área Olha no Jadson Vem Arana, sai do gol, Neneka Vai de trás o Pitu Que deu certo, hein? Ele achou o Francis escapando lá pela esquerda Com ele o Gabriel Francis botou na frente Foi pra entrada da grande área Tentou bater cruzado Cássio fica com a bola Metade do primeiro tempo Zero a zero Aqui na Arena Itaquera Aqui na Arena Corinthians em Itaquera Marcão de cabeça Cássio Essa do goleiro do Corinthians Na bola lançada na área De repente o Marcão tava sozinho Contra pé do Cássio Lá no ângulo Cássio faz uma defesa espetacular Agora a vez do Botafogo vir tudo Lá na segunda trave Subiu, passou por todo mundo Olha o Gorderto ali Apenas tiro de neto Jogo hoje Arana Romero Volta por dentro Maicon tem alguma liberdade Arriscou o tiro direto Do Neneca Neneca espalmou Botou pra fora Você tá revendo aí a pancada No Jadson lá pela direita Fagner vai passando Que nem uma bala O Jadson meteu na área Rodriguinho Gol Do Corinthians Agora o Rafael Bastos Pra puxar o contra-ataque Livrou-se do primeiro Do segundo O Alberto Tentou enfiada Tá desarrumado O Corinthians ali atrás Bola chegou no Pituca Perda à esquerda Bola vem Do Botafogo E o Botafogo O perseguido de concorrência Meio desligado Tentou bater Disposição dentro da grande área Lá vem a bola alta Bem aberta Subiu o Mancini Antes que ele tire de cabeça O Balbuena Devolveu o Fernandinha A bola vai passando Chegou dando um bico ali O Balbuena O Balbuena Gabriel sai ali pra dar o combate O Marcão fez o corte Trouxe Bateu direto Marcão Premier O futebol clube O melhor time É o seu Do outro lado O Gualberto Tirou de cabeça Ih rapaz Balbuena falhou Bola passou por ele Fernandinho Pituca fica com a bola Arriscou dinheiro Pituca é corajoso A gente não pode deixar De convívio Arranjadson levantando A bola pra grande Ajou A bola foi exatamente Onde estava o Nuneca Ele subiu Soca Cabeceou Mas lá Está pro goleiro Tenta responder o Botafogo Tá impedido o Francis Escapando por trás da zaga No lançamento aqui do Samuel Música Música Música